O update 51 do Java 7, a versão 1.7.0, o update 51, assustou muita gente na quarta-feira, no dia 15 de janeiro de 2014. O problema todo foi que, agora, para poder utilizar o Java em aplicações RIA, que seriam aplicações JLP e aplates assinadas, necessário que você tenha um certificado assinado, assinando o aplicativo Java que roda a informação RIA, seja uma plete de página que acessa a máquina, ou uma aplicação JNP, aplicação JWS, que é o recurso de aceleração e atualização automática do Java. Então, para quem usa Java em servidor, como JSP, e não faz acesso à máquina, não precisa se preocupar. Esse pessoal não foi atingido, mas para quem tem um Java mais ousado, aquele aplete que acessa o PC, faz gravação, faz leitura ou instalação, então esse tipo de Java que pode ser confundido com vírus, esse tipo de programa precisa agora de um certificado que precisa ser comprado. Então, é que essas aplicações todas seriam bloqueadas a partir do dia 15 de junho, no update 51 já tinha sido anunciado no ano passado. Mas muita gente, e eu que trabalhei com o Java há muito tempo, passou a ser percebido esse aviso. Então, no dia 15 de junho, eu, por exemplo, vi minhas aplicações, inclusive o antivírus online, que fica lá no e-vírus com o BR, ele parou de funcionar. Muita gente me falou do porquê o antivírus estava fora do ar. Então, por quê? Porque o antivírus não tinha certificado para assinar o aplicativo. Já que a Oracle diz o seguinte, que esse recurso de assinar o aplicativo, que é o certificado, ele é pago, mas ele exige que o dono faça testes presenciais, para que a aplicação Java não seja confundida com uma aplicação, que seja um vírus, que vai invadir a máquina e fazer a instalação de programas nocivos. Então, isso que aconteceu no dia 15 de junho, pegou muita gente de surpresa. Esse update 51 do Java. Então, o que a Oracle alega? A alega é o que eu já disse, que é uma maneira de proteger. Mas só que, olha só, o certificado hoje custa R$ 1.000 por ano. Há ainda valores mais baixos de R$ 500. Mas a alegação de que vai proteger os usuários é um pouco estranha, porque já começa lesando, tendo que pagar esse valor todo pelo certificado. Eu, por exemplo, nunca fui a vítima de hack, agora vou ser vítima desse pagamento aí. Então, é um pouco estranho. Parece a lei da NSA nos Estados Unidos, invadindo o preço das pessoas, invadindo os países, alegando segurança. Quer dizer, alegando segurança, ele justamente torna as coisas mais inseguras. É estranho isso, parece que é mais uma justificativa para ganhar dinheiro em algumas empresas. Se o preço fosse menor, até não seria tão chocante. Agora, a solução para aplicações RIA, que é aplicações assinadas, os instaladores JNLP na JWS, são duas soluções, uma para o update 51 acima e outra para o update 45 abaixo. Então, até o Java 1.7.0, o update 45, essa regra de exigência certificada não era exigido. A partir do update 51, a partir da versão 1.0, o update 51, isso começou a ser exigido. Então, para que tenha um Java 1.0.45, que é a versão anterior do update 51, a solução para que os aplicativos sem certificados rodem, seria entrar no plugin Java, vai em panel de controle, digitar Java, vai lá em procurar e aparece o Java. Então, clica Java, vai lá em segurança e basta do nível alto para nível médio. Então, basta dar a aplicar, ok, pronto. Então, com as aplicações que foram travadas, elas começam a funcionar. E isso aí que eu falei para quem tem update 45 abaixo. Para quem tem update 45 abaixo, ou seja, para quem tem o Java 1.0, 1.7.0, 45 ou abaixo, a solução é essa, entrar em segurança e baixar alto para médio. Para quem tem o plugin 1.0, 1.7.0, 51, ou seja, o plugin 51 ou superior, a forma de resolver esse problema de aplicações que travaram, ser certificado, é outra. Então, basta entrar novamente em panel de controle, procurar o plugin Java, vai lá em segurança, na aba segurança. Então, aí, pode até deixar alto, mas você tem que clicar em editar a lista de sites, clica em editar a lista de sites, aí coloca aí o site que você vai autorizar que acesse seu computador, sempre usado do plugin. Então, as pessoas que não quiseram pagar esses mil reais por ano por um certificado, vão ter esses programas bloqueados. Mas, se seria o nome do site, aí, nessa parte da adicionar e colocar o nome do site, onde está o plugin Java, que está sendo bloqueado, aí sim ele roda normalmente. Então, essa é a solução para o plugin 1.0, 51. E essa é a solução de incluir o site aí, em detalhes de sites. Então, daqui pra frente, essa vai ser a solução mais adotada, né? Porque a tendência agora é o plugin 1.0, 1.7, 0, 51, ou superior, ser mais utilizado. Então, a gente precisa entrar aí e adicionar o site, em edicionar e tal. É interessante que empresas grandes, como o Banco do Brasil e outras empresas, também não tinham o plugin assinado, né? E muita gente também que utilizava o Banco do Brasil e tal, e outras instituições tiveram que adicionar esse recurso aí. Até essas empresas grandes que teriam condições para pagar esses mil reais anuais, também não estavam pagando. Eu falei com o Bruno, que é o Java Man, no Brasil, ele falou que é isso mesmo, que a única forma mesmo é sair, entrar no plugin e inserir o site que está sendo certificado para que ele rode, para que o applet daquele site rode. Outra forma também é procurar transformar o seu projeto em open source, então vai ter que deixar o código fonte disponível, aí é uma chance de ganhar o certificado gratuitamente. Então, isso eu ainda não vi ninguém conseguir, então, talvez por isso aí no começo seja um pouco difícil. O preço mais barato de certificado, eu consegui pesquisando na GoDaddy, godaddy.com, então, lá tem CODESIGN certificado, então, está 480 reais anuais. Então, esse é o preço mais barato, mas eu também pesquisei outras empresas, eu cheguei a achar valores de 1.200 reais, 2.000 reais. As empresas alegam que custa mais caro, porque dão suporte, etc. Eu acho muito complicado vender alguns projetos, é porque o cliente que compra o projeto Java, no formato RIA, ele compra e depois quer usar, talvez, quanto tempo dura uma aplicação, 5, 10 anos. Então, a pessoa que vendeu, lhe vende para o cliente a aplicação RIA, feita em Java, e depois o cliente poderá não procurá-lo mais, é um direito, mas quando dá um ano, o certificado vai expirar, e a aplicação vai parar, e daí? Então, hoje em dia, se você pegar o valor do certificado, que é 1.000 reais, multiplicar por 10, que é o tempo médio que a aplicação fica funcionando, vai dar 10.000 reais, quer dizer, é quase impossível você incluir 10.000 reais no custo de um projeto, para depois incluir o seu custo, o seu lucro. É um pouco estranho isso, né? Então, esse negócio de assinar aplicações, não é novo, né? Quem desenvolveu o programa para o Windows Kern, os programas .sys, ele já tem que pagar também, esse valor de 500 a 1.000 reais anuais. Então, tudo... Só que no Windows, qualquer programa para Kern do Windows, tem que ser pago, não tem saída. No Java, se você instalar o Java offline, não precisa ser certificado, lógico. Esse certificado do Java, esse tratamento todo, é para aplicações online, que rodam online. No caso do Windows, aplicações offline, sem precisar de internet, tem que ser pago, o certificado para programas .sys, ou seja, para programas para Kern, para o Windows Kern, o driver. E também, para quem roda a Adobe Air, que a Adobe Air também faz acesso à máquina, que é um concorrente do Java, concorrente do Java Plat, e é o Adobe Air, e também tem que pagar aí, o mesmo valor. Então, eu acho ainda, que o absurdo não é o valor, ou seja, o absurdo não é o fato de exigir, certificação da aplicação. Porque, é bom você ser identificado, lógico, ninguém quer correr risco, rodando programas suspeitos. Então, o problema, o absurdo aí, realmente, é o valor, esse valor que, que, os mil reais anuais. Lembrando que, você paga o certificado, para assinar a sua aplicação, depois de um ano, vai expirar isso, quem você pagou, virou pó. É estranho, muito estranho isso. Então, a esperança aí, é transformar o programa em open source, talvez, esse, esse, esse peso financeiro, nos programas proprietários, obrigue a todos, a partir para o open source. Talvez, os programas open source, de aplicações fias, realmente, de agora em diante. no Brasil, onde o preço, de um, de um profissional, não é tão alto, né, então, para quem está começando, informática, e, é um desenvolvedor, individual, é, no Brasil, olha só, o governo tem uma taxa, para quem é, é, é um empreendedor individual, né, que, ele prega no máximo, cinco mil reais por mês, tem aqueles impostos, tal, esse cara aí, para desenvolver programas, aplicações fias, ele vai ter problema, porque, somente empresas, que tem um alto, futuramento, não vão sentir, sentir essa sangria, de mil reais anuais, né, porque, é, isso dilui, no futuro da empresa, mas para quem, fatura pouco, ou, começando agora, na informática, vai, não vai usar mesmo, não vai pagar, esses mil reais, é insano, totalmente insano, isso aí, é um, é um, é um contrassenso, a internet, porque a internet, ela possibilita, qualquer um, começar a trabalhar, sem, 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 muito custo, ou sem nenhum custo, né, por exemplo, para você viver de YouTube, você não precisa pagar nada, você põe lá, seu conteúdo no YouTube, e se for sucesso, você ganha dinheiro, senão, você não precisa pagar nada, a não ser a internet, já com essa, já com aplicações, Ria, de Java, a pessoa tem que desembolsar, mil reais anuais, para poder trabalhar, nesse setor, e é um contrassenso, ao que a internet ofereceu, desde que ela foi criada, para ser um ambiente justo, para todos, é onde quem puder, pague, quem não puder, não paga, mas trabalha mais, sempre foi assim a internet, agora, com essa exigência fixa, é um contrassenso, realmente, talvez a saída, seja, transformar, as aplicações, e open source, e aí, Obrigado.